O povo do sul falou que os nordestinos iam morrer de cedo De cedo nós não vamos morrer não Mas que vocês vão morrer afogados, vamos E se vai Gente, eu vou falar um negócio pra vocês Tô vendo o Lula, gente Que lá no sul Tá de ensinar verbos Pra vocês, rapaz E vocês ficam gravando vidinho, rapaz Falando que o Lula tá Não presta Que o Lula é vagabundo Não é pra ele ir lá, ele tem que mandar dinheiro Vocês não queriam separar O Rio Grande do Sul do Brasil, rapaz Vocês, gente Tá tendo o que vocês merecem Vocês estão tendo a lei do retorno, rapaz O cara se deslocou, rapaz Enquanto o outro vagabundo Que você chama de deusa, rapaz Fazia motossiata, carriata De férias E os povos morriam Debaixo da água, rapaz E vocês ainda tem coragem De vir gravar vídeo, rapaz Falando Que Lula Não é pra ir lá no Rio Grande do Sul Ó Vou falar um negócio pra vocês Povo do Rio Grande do Sul Tem muita gente boa aí Mas vocês deveriam ser Varrido Do mapa Pelas águas, bicho Porque por causa de De dez Um milhão paga, rapaz Porque vocês Dá nojo Vocês dá nojo, bicho Vocês não foi gerado No outro De uma mulher, não, rapaz Vocês foi gerado No outro De um monstro Que que é isso, gente Que que é isso Vocês usando Política, gente Essa demagogia Do Rio Grande do Sul Enquanto Os pobres Morrem afogados Lá no Rio Grande do Sul Arrastados Pelas correnteiras Porque vocês Que moram Lá no alto Nos grandes apartamentos Vocês ficam Falando Essas barbaridades Deus devia mandar Um raio Pra derrubar Esses apartamentos De vocês Lá das alturas Pra vocês Pararem de ser Hipócrita Vagabundo Nojento Vocês aí Do Rio Grande do Sul Ô povo Gente Vocês, bicho É pior do que o Covid-19 Vocês é pior Do que A pior peste Que já existiu No mundo, rapaz Eu tô vendo aí As reportagens De vocês, rapaz Vocês Não se Soladeiriza Com as pessoas Vocês humilham As pessoas Que tão morrendo aí Vocês esmagam As pessoas Que tão morrendo aí Por causa de política Por causa de Fica falando Meu mito Seu mito o que Seu filha da puta Rebanho de canalha Vocês Eu nem vou falar mais Gente Se Deus mesmo For poderoso Vocês vai pagar caro Vocês vai pagar caro Muito caro Vocês vai pagar aí Com a vida Porque é o que Vocês merecem Vocês não Vocês não merecem Uma segunda chance Não Vocês é nojento demais É o que eu tenho Que falar pra vocês É asqueroso É desumano Esses dois senhores Estão envergonhando O nordeste Não se trata De regionalismo De O meu povo É melhor do que o seu Ninguém é melhor Do que ninguém Somos todos Seres humanos Ninguém de direita É melhor do que Ninguém de esquerda Ideologia política Nessa hora Nada vale uma vida Nada vale uma vida Ideologia Clube de futebol Nada A vida de um ser humano Não tem preço Não tem ideologia Que justifique tirar a vida De um ser humano Então Ao invés do coração Parece que Esses dois senhores Possuem um cubo de gelo E a ignorância Muita ignorância É muito fanatismo Cega o entendimento Eles não conseguem Nem ouvir O que estão dizendo Envergonharam O povo nordestino Existem dois senhores